Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Em nome de doutor Valdeci, pastor Jarbas, meu amigo e irmão Nen, eu abraço a todos aí presentes, nossos funcionários, nosso amigo Neto, também que estava ali há pouco, conhecido carinhosamente por Neto Toba, né? Wilson, estou vendo ali também sentado, com satisfação. Eu não tinha mais nem o que falar, porque, na verdade, todos já disseram, fizeram as cobranças, eu já fiz as minhas indicações, mas tem coisas que a gente tem que ver, porque, por exemplo, Arismar, como o problema daquela ponte, eu me lembro, naquela inauguração do prédio ali do Rio Preto, o prefeito autorizou, o secretário Walter, quando ali esteve algumas pessoas da região, ali onde o senhor tem a propriedade, na aldeia, na cobrança daquela ponte, imediato ele autorizou. Disse ao secretário, você está autorizado para resolver o problema daquela ponte, aonde eu disse a ele que, realmente, algumas madeiras já teriam sido doadas por alguns proprietários daquela região, Arismar. E eu soube que foi, não tenho provas, mas que foi até Biteúde que pegou aquela madeira para consertar uma outra ponte, e o problema continua ali da mesma forma. A cobrança em cima do vereador Nero não é diferente dos demais. Eu não compreendi por que o prefeito autorizou o secretário Walter. E eu não sei por que o secretário, até hoje, não atendeu a ordem do prefeito. Quando eu estive ali naquele galpão, eu me lembro muito bem que, algumas vezes, eu chegava no galpão, o Cássio, que foi, na época, indicado por mim, era a pessoa, era o meu braço direito ali naquele galpão, o Cássio me dizia, o Rony ligou aqui para me mandar fazer isso, 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 e eu estou te avisando. Eu brincava, eu disse, Cássio, uma ordem judicial e uma ordem do prefeito, a gente não discute, a gente cumpre. E eu tenho notado que o prefeito tem distribuído algumas ordens a alguns secretários, e eles não têm cumprido, eu não estou entendendo e não sei o porquê. Aquela ponte, realmente, é um problema que a gente não sabe mais o que falar. Eu estou com um problema também na região do Rio Preto, ali numa pequena propriedade do seu stand, onde tem uma barreira há mais de quatro meses, onde ele não pode chegar até a sua casa para buscar aquilo que os produtos que ele vende aqui na Feira Livre, a farinha e a banana, porque a situação lá está difícil, porque carro não pode entrar. O prefeito também já autorizou, eu tive, cobrei, autorizou, e isso faz o quê? Mais de dois meses e continua o mesmo problema. Eu pedi ao prefeito que tirasse também uma barreira ali, entrando na região do Rio do Meio, onde sai ali Nibal, ali por dentro, e tem uma barreira que o carro está passando de lado, vendo a hora de acontecer um problema, autorizou, na minha presença, que mandasse resolver o problema. Eu disse, mande, não precisa mandar uma patrol, mande uma enxedeira, mande uma retroescavadeira que resolva o problema. Eu estava na hora que eu fiz a cobrança e o prefeito autorizou, e até hoje continua da mesma forma. Repito, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem um bueiro ali em frente, a sede de José Nápoles, que, graças a Deus, com toda essa chuveirada, não levou o restante. Algumas manilhas já não existem mais. Tem uma capa, uma terra por cima, que qualquer hora aquilo ali, se passar um carro pesado, pode descer e causar um prejuízo às pessoas, senhor presidente. E eu tenho cobrado, fiz indicação, autorizou, e até hoje não aconteceu. Eu me lembro que quando eu estive, como secretário de infraestrutura no galpão municipal, eu vim a esta casa, eu procurei o senhor presidente, e vim a esta casa. Não fui nem solicitado pelos senhores, mas eu me senti assim, de vir fazer uma prestação de conta nesta casa. E ali veio comigo, o meu funcionário da época, com um livro, onde tudo que a prefeitura comprava, eu tinha anotado, e tudo que dava saída, eu tinha anotado, para dizer para onde tinha ido. Inclusive, deixei aqui em cima, a disposição dos senhores vereadores, se quisessem, averiguar alguma coisa, para constatar tudo aquilo que eu estava dizendo. Graças a Deus, que eu saí desta casa, tão feliz, pelos senhores vereadores, que na época estavam aqui, Erismar, Luiz, Sabino, o presidente Ranufo, que me fizeram tantos elogios, que eu saí daqui, neto que estava também, eu saí daqui, de uma felicidade, meu Deus, se eu não pude fazer tudo, mas alguma coisa eu fiz, porque o fiscal do povo, esta casa que tem o poder de fiscalizar, eu tenho certeza, que eles vêm acompanhando o meu trabalho, e não é à toa, que aqui cheguei, naquele momento, e recebi os elogios dos senhores, onde eu saí daqui, com a alma lavada, feliz, e agradecido a Deus e a vocês, porque vocês disseram, se não pude fazer tudo, mas 80% você, deu continuidade, daquilo de bom que estava, e que você fez, e eu me lembro, que saíram de Guaí, entrando para o Marcha Brasil, saíram para Porto Xique, e lá pelos balizeiros, não foi uma vez não, eu encascalhei duas, ou foi três vezes, eu não vou dizer que eu fiz, algumas coisas ficaram sem fazer, mas eu tinha o maior cuidado, quando o prefeito ligava, para resolver um problema, e ele dizia assim, secretário, se alguns vereadores, ligar para o senhor, seja ele de oposição, situação, o senhor dê atenção, dê atenção, e eu, esses dias eu disse para ele, eu não sei prefeito, porque o senhor tinha aquele cuidado, sempre está me dizendo, para atender os vereadores, de uma forma, é correta, e legal, quantas vezes, Neto Cascai, foi naquele galpão, precisando de manila, de tudo, se muitas vezes, talvez uma vez ou outra, se não aconteceu, se atendido, que da maioria das vezes foi, mas eu sempre tratei bem, eu sempre respeitei, eu sempre respeitei, e hoje a gente está vendo a situação, que volta, que é o secretário de administração, a quem eu tenho um carinho, e um respeito muito grande, o prefeito diz a ele, faça isso assim, assim, e acaba, que passa um mês, passa dois, passa três, e não acontece, tem uma ponte ali, saindo ali, de Altamira, Neto, que você sabe, que vai ali para a fazenda, do nosso amigo, Neto Lima, que é uma ponte, onde muitas pessoas, passam ali, com animal de carga, com tudo, o prefeito, chamou o Walter, junto com o doutor Valdeci, eu estava na hora, e disse, faça, essa ponte, porque, é uma necessidade, e já vem cobrando, doutor Valdeci me cobra, e está precisando de fazer, ali, é um acesso, entra ali, sai lá no saudoso, o seu Edvaldo, passa dentro da minha propriedade também, e sai na estrada do Valentim, não é uma estrada de movimento, não, mas animais, passa direto, nós perdemos uma vida, Neto sabe, ali na fazenda, naquela ponte ali, Neto, é Otom, não é? nós perdemos, o cidadão perdeu a vida, o animal perdeu, e por pouco também, a filha de Agimirim, Iria não perdeu a vida também, caiu, seu subrio, quebrou a perna, quebrou braço, quebrou bacia, fraturou tudo, e autorizado, e eu não sei porquê, essas pessoas não atendem a ordem do prefeito, eu não sei porquê, não atendem a ordem do prefeito, então, eu tenho cobrado, eu tenho cobrado, e acredito que talvez a maioria desses casos, o prefeito entenda que já tem até resolvido, não sei, não sei, não sei, eu sei que a gente precisa se resolver, essas indicações que eu fiz, pedindo, as pessoas me ligam, e respeito, eu faço a indicação, sei que talvez não atenda, mas eu faço, porque as pessoas me ligam, você faz aí para mim, você tem o poder, e quando a gente chega, e quando a gente chega, em algumas regiões, que as pessoas, na sua simplicidade, na sua consideração, que encontram o vereador, as pessoas acham, Luiz, que ali está a solução, que o vereador chegou e vai resolver, mas a nossa intenção, é de resolver o problema, a nossa intenção, é de resolver o problema, a nossa intenção, é de resolver, mas infelizmente, não, não está acontecendo algumas coisas, então, é preciso, que o prefeito, mais uma vez, sente com os secretários, para ver o que está acontecendo, porque o prefeito autoriza, eu sou testemunho, do que estou falando, não estou aqui, fazendo defesa, mas eu estou aqui, dizendo a verdade, agora, eu vou, essa semana, eu vou, ver se deu um jeito, de encontrar o prefeito, e eu vou passar os problemas, para ele, vou cobrar novamente, e vou perguntar, o senhor já autorizou isso, nada, o senhor autorizou, ele vai ter que saber, o que está acontecendo, porque não é possível, você me permite, você me permite, pois não, um segundo, para não tirar o meu raciocínio, meu vereador, mas pode falar, porque a gente, vários colegas aqui, a gente citou, que a gente não sabe, onde está o erro, e pelo que eu tenho visto, já que o prefeito autoriza, e o secretário, seja qual for, não resolve, não resolve, então, você mesmo, ou qualquer um, ou presidente, vamos chamar aqui, então, o erro está começando de nós, vamos chamar o secretário aqui, para ele justificar, o porquê, que não está resolvendo os problemas, já que ele é autorizado, é, pode ser, uma das coisas, que pode facilitar, para se resolver, entendeu, então, a gente fica, em uma situação difícil, a gente fica, em uma situação difícil, as pessoas, olham para a gente, e acham que, ah, o culpado é o vereador, cadê você, rapaz, nem sempre, a gente tem culpa, eu mesmo, tenho minha consciência, tranquilo, como eu disse aqui, há poucos dias, no período, do recesso, e eu disse aqui, eu, não tenho recesso, porque, todos os dias, quando eu não estou, na minha pequena propriedade, eu estou aqui, quando eu não estou aqui, eu estou na rua, eu mostro a cara, todos os dias, eu estou aí, agora, tem coisas, que eu não posso resolver, meu papel, eu faço, eu cobro, como vocês todos, também fazem, eu vi Neto, falar aqui, há pouco, graças a Deus, que a máquina, está lá, fazendo, o posto, lá para o pessoal, fico feliz, graças a Deus, agora, vamos estender, para as demais regiões, descendo para Nel Santana, indo para Palmeirinha, indo a Ponto Chique, para o Rio Preto, também, a gente fazer esse mesmo trabalho, foi muito bom, isso é muito bom, quando a gente vê o povo feliz, vê o povo, bem atendido, entendeu, então, essa semana mesmo, me solicitaram, lá em Altamira, senhor presidente, dois quebra-mola, naquela rua ali, de Nil, até a saída de Adalto, porque diz que estão passando, de moto, Neto, em uma velocidade, tão grande, que estava na hora, de acontecer um acidente, e a semana que vem, eu quero deixar aqui, para mim, fazer uma indicação, e mais uma vez, pedir, porque através da indicação, é que a gente cobra, porque quando questiona, você mostra, está aqui, meu papel, eu faço, se vai ser feito ou não, é outro departamento, se for o caso, assinamos até junto, Neto, porque, se um é bom, dois é melhor, e os onze, tenta realizar tudo, não é verdade? porque, a gente sabe, que tem um risco, o prefeito, me autorizou, me autorizou, a Valter e a Zé Grilho, secretário Zé Grilho, também, um quebra-mola, em frente, a igreja, Assembleia de Deus, tipo uma passarela, onde ali, quando o pessoal, sai do culto, Luiz, já aconteceu, por pouco, alguém não perder a vida, pessoas de idade, do jeito que vem ali, naquela curva, do mercado de Hélio, Arismar, eles passam, a 80, se for o caso, já quase aconteceu o acidente, tem um ano, que o prefeito, autorizou o Valter, autorizou a Zé Grilho, para fazer isso, e também, não aconteceu, não podemos esperar, alguém perder, deixa eu lhe dizer, a gente vai falando, e eu estava falando, nem a gente acaba, sim, da regidura, do problema ali, da Assembleia de Deus, do quebra-mola, com a cobrança, nem estava no dia, que Rony autorizou a Valter, mas é Guila a fazer, então, eu vou anotar tudo isso, e dizer, prefeito, tudo isso, o senhor autorizou, e a cobrança está, porque os secretários, não estão executando o trabalho, e o senhor precisa corrigir, outra coisa, outra coisa, outra coisa, nós, vereadores, nós vereadores, a gente não tem respeito, de governo, a gente não tem respeito, de deputados, nós não temos respeito, de senadores, ninguém quer respeitar, a classe que mais cuida, do povo humilde, que é o vereador, quando você vai no evento, eu soube que houve um evento, em Itabuna, ultimamente, do governador, os caras disseram, o vereador não pode entrar, é complicado, por que que não fala isso, na campanha, quando eles querem, porque quando chega na cidade, a primeira coisa, que procura, é o vereador, eu tenho minha consciência, que graças a Deus, votamos, ajudamos, eu não sentei, com deputado nenhum, até porque, eu tenho um compromisso, com o prefeito, e votamos, na base do prefeito, como a oposição, também votou, na base aliada deles, tudo isso, é, é, só um segundo, já estou encerrando, meu presidente, é uma coisa, que é a falta de respeito, com o vereador, tudo, é difícil, para a gente, tudo é difícil, mas, eu quero aqui, para encerrar também, as minhas palavras, também, agradecer, ao povo, do nosso distrito, de Palmeirinha, que nesse fim de semana, uma menina, realizou lá, uma montaria, não foi praticamente, uma cavalgada, mas deu, mais de 100 cavalos, e onde eu estive ali, porque ali, ajudei, a participar, a fazer, aquela festa bonita, eu quero agradecer, a cada pessoa, que ali, estiveram, que contribuíram, que ajudaram, porque realmente, precisava se fazer, alguma coisa, porque Palmeirinha, muito tempo, não acontece, não acontecia, um evento, então, parabéns a todos, o meu agradecimento, pelo carinho, que graças a Deus, eu tenho ali, naquela terra, e onde chego, sempre sou bem tratado, em todos os lugares, porque uma coisa, que graças a Deus, eu aprendi, é defender o povo, e respeitar as pessoas, então, fica aqui, todos já disseram, tenho certeza, que o nosso prefeito, que o nosso prefeito, vai rever, todos esses problemas, nosso prefeito, tem feito, muito pela nossa cidade, como disse, também, Arismar, certo, nosso prefeito, tem feito, muito, muito, por Iguaí, mas, infelizmente, nesse setor de estrada, no momento, complicou, muitas chuvas, mas, vamos cobrar, para que as coisas, aconteçam, e que tudo, seja feito, de acordo, da vontade, do nosso povo, porque nós aqui, não estamos fazendo, a nossa vontade, nós queremos, agradar, a nossa população, porque fomos eleitos, para isso, fomos escolhidos, por eles, para isso, para cada um, representar, suas regiões, representar, sua população, quero agradecer, a todos, os meus colegas, que sempre, tem me ajudado, a aprovar, minhas indicações, ao nosso presidente, ao nosso povo de Iguaí, aos ouvintes, aí, do pessoal, que está aí, ligado, na rede social, agradecer a todos, e dizer a vocês, que o nosso trabalho, não para, e nós vamos estar juntos, procurar o prefeito, senhor presidente, e demais vereadores, para a gente resolver, o problema da nossa população, um abraço a todos, e até a próxima oportunidade, assim, se Deus nos permitir, muito obrigado.